Está representando o deputado federal Carlos Sampaio Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus de estarmos todos aqui com saúde podendo participar dessa inauguração ou reinauguração cumprimentar a todos aqueles que eu ainda não cumprimentei em especial a família do seu Ângelo Tônio Aqui, em nome da Gabriela, me permita cumprimentar todos os servidores do SAE Em nome do prefeito Lucas e o vice Davi todos os secretários municipais aqui presentes e os nossos convidados E em nome do amigo, velho amigo, deputado Vargas Monhoz Agradecer ao governo do estado de São Paulo que estendeu a mão para Arthur Nogueira E essa obra foi feita por muitas mãos Por mais que nós ficarmos aqui dizendo pode ser que alguém fique para trás Então, cumprimentar também em nome do professor Adalberto Presidente da Câmara, todos os colegas vereadores E cumprimentar as nossas autoridades civis e militares aqui presentes E repito mais uma vez a nossa população Aqui já foi passado um pouco da história deste local Mas há aproximadamente ou pouco mais de 30 anos Nós estávamos, eu estava vereador com muita honra naquela época Nós estávamos lá na estrada Hoje, asfaltada Naquele dia, um domingo de manhã Muita chuva E é óbvio que a estrada de terra Nós descemos aquela estrada E atravessado Mas a alegria era enorme E a Elis Anitta disse uma coisa muito importante aqui Na questão das indenizações E nós sabíamos E eu sei até hoje Que muitas pessoas, algumas propriedades Não foram indenizadas Mas, infelizmente Ou felizmente O interesse público se sobrepõe Algumas atividades particulares Embora eu não concorde com este ato Mas, hoje nós podemos dizer Que nós temos aqui A represa de captação de água Matheus Mariano Batista Cuja denominação A época Eu e o vereador Ou então o vereador Renato Carlinha Não sei se ele está aí hoje Hoje é o secretário de obras Surgiu a ideia de homenagearmos um menino Que sofreu um acidente E no calor da emoção Acabamos fazendo a denominação De represa de captação de água Matheus Mariano Batista E A vida continuou Eu pude retornar No meu quinto mandato de vereador Hoje na cidade Graças ao apoio da população E posso aqui Ter certeza Que dentre essa família Que aqui está Eu tive muito apoio Muito mesmo E eu agradeço de público E recentemente Após a conclusão das obras De recuperação A Elisanita A Gabriela Nós tivemos uma conversa E Sugeriram A denominação Oficial Perpetuando assim Num bem público O nome do seu Ângelo Tony Olo Que eu conheci E fui O autor do projeto de lei Que originou a lei 3651 Aprovada por todos os vereadores Sancionada pelo prefeito Então eu tenho a grata Satisfação De prestar Essa homenagem Póstuma Ao seu Ângelo Aqui em nome Da dona Eva Nilde Que é A filha Mais velha Presente aqui hoje Eu estendo O meu cumprimento O meu abraço A cada um de vocês Eu fico muito grato De poder estar Vereador E estar participando Da atual Administração Na qual em público Mais uma vez Eu quero agradecer Pelo convite Da liderança De governo Junto à Câmara Municipal E nós temos Procurado fazer E temos alcançado Bons objetivos É Estar trabalhando Ao lado De administração Que conversa Com a Câmara Municipal Que atende A Câmara Municipal De vez em quando A gente precisa ir lá Dar um apertão Mas atenta E dizer Que Todas as terças-feiras O prefeito recebe Então o líder de governo Não é o Lucas Que recebe o Melinho No gabinete Não Até é suspeito A dizer né Eu sempre digo O Lucas Eu e a Eva Carregamos muito ele no colo E hoje Está Prefeito Estou o vereador Então As terças-feiras Quando a gente Faz os nossos embates E as vezes Até acalorados É o líder de governo Vereador Junto ao prefeito Na busca De tentar Solucionar Os problemas Da cidade de Arquimogueira Que são muitos Devido A um passado Tenebroso Que nós passamos De irresponsabilidade Administrativa Então eu fico feliz E mais uma vez Se eu ficar aqui Contando a história Vai passar a hora Do almoço Aí vão falar Pô o cara é chato Falou demais Mas Mais uma vez Obrigado Pela oportunidade Obrigado Prefeito Falei tanto Que até o microfone Canção Mas Repito É satisfatório Estar aqui E hoje Eu posso Reafirmar O compromisso Do nosso apoio Do Legislativo Junto ao Executivo Junto ao Sayan E as demais Autarquias E secretarias Da Prefeitura De Arquimogueira Um abraço A todos Muito obrigado Muito obrigado Ouviremos agora Para fazer As suas considerações O excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Barros Munhoz